O VT Cavaleiro, ele falou aqui ó, pode contar um pouco sobre a vivência de vocês na Coreia do Norte? Coreia do Norte, bom, Coreia do Norte é a maior treta, né? Até hoje a gente é xingado por ir na Coreia do Norte, porque dizem que a gente passou pano. Mas é, a verdade é que assim, a gente foi pra Coreia do Norte. Coreia do Norte é um país que você só pode ir de tour, você tem que contratar uma agência de turismo. E já com tudo acertado ali. É, com hotel, tudo, e aí com a agência você negocia, né? Se paga mais caro, fica num hotel mais chique. Aí a gente pegou um tour, acho que era de cinco dias. Não me lembro. Bom, mas a gente foi na capital e conheceu duas cidades do interior, assim. E é um país bem fechado, bem controlado, eles... É como se for... O país, você olhando de longe, é como se ele funcionasse mecanicamente, assim, tudo? Ele, assim, a capital, às vezes dava a impressão que era... Que você tava num... Num GTA das primeiras versões, assim. Pouca pessoa na rua, as pessoas andam meio que por uma rota já programada. É, as pessoas... É uma referência, né? Eu falei disso porque, tipo, a gente tava no Catar, que é um país um pouco... É fechado, mas é bem mais aberto que a Coreia do Norte. E a gente foi percebendo que, tipo, a gente vendo as pessoas de lá, vivendo... Eu falava assim pra mim, tipo, ó, mano, parece que tá tudo programado, mano. Parece que eles são de videogame, meu. Robozinho, né? Mas isso é uma coisa de asiático, assim. Parece a NPC, fazendo todas as coisas. Se bem que ali não é Ásia, né? Não, é Ásia. É, é Ásia, é Ásia. Oriente Médio, Ásia. E aí teve o lance de, tipo, a gente indo pros Jogos da Copa, parecia uma lotérica. Fininha, todo mundo bonitinho. Eu falei, olha, mano, parece uma linha de produção. É. Mas, assim, a gente ficou feliz que o país era mais normal do que a gente imaginava. A gente esperava um negócio muito rígido e não era, assim. A gente fala, nossa, você é turista, você não pode ter contato com ninguém, não pode falar. E a gente conversava, só que era na mímica, né? Eles não falam inglês, né? Só o guia lá. E aí... Vocês ficaram quanto tempo lá? Acho que foi em cinco dias. Chegou ali. As minhas curiosidades são, tipo, ligou a TV? O que que tá passando? Cara, a TV... Coisas do cotidiano. Passa canal chinês. Mas acho que é porque era no hotel pra estrangeiro. A gente tem vontade de voltar lá com esse celular com antena pra ver. Aí consegue captar o sinal local. Quero ver o que tá passando pra galera de lá. Aí você vai num lugar, compra um jornal, mas também é um jornal que você vê que é pra gente. Só que aí a gente pegou o metrô lá, né? Na estação de metrô tem o jornal na parede e as pessoas leem. Então ali tá a notícia que passa pro país. Na época a gente não pensou. Podia ter tirado uma foto e traduzido depois. Também, é. Pra ver, né? O que que fala. Sim. Mas é, o povo é meio que estilo asiático. São simpático do jeito deles. A gente fala que a gente viu uma vida normal lá. E aí as pessoas falam, ah, que mentira, você tá passando por lá pra Coreia do Norte. Mas, pô, a gente viu ônibus lotado. A gente viu as pessoas pegando, esperando ônibus no ponto lotado. Tipo, o ponto abarrotado de gente. Você vai falar que aquilo não é verdade? Se fosse, se eles quisessem só mostrar a beleza, eles não iam mostrar isso pra gente. É, tipo, tem a galera que acredita que a capital é toda montada pra turista. Mas aí, porra, por que eles querem montar uma capital pra turista e dificultar a entrada do turista, né? Não, mas a galera também quer que você, Renan e Michelle, chegam lá. E, tipo, começa a levantar tapete, olhar. É. Não, cara, não vamos ver se essas pessoas... Dá um beliscão pra ver se é holograma uma pessoa, né? Não, e também, assim, cara, a gente, cara, a gente passou por muito lugar pobre, assim. A gente se hospedava nos hotéis mais baratos. Então, a gente se hospedava com um imigrante, com um refugiado, com gente que tava ilegal. A gente chegou a conhecer traficante foragido. Os caras fugiram do país, estavam lá no mesmo hotel que a gente. Então, assim, dizer que a gente chegou na Coreia do Norte e se chocou porque os caras não têm internet. Talvez a gente tivesse ido direto pra lá e chocasse. Mas, porra, a gente tinha passado por tanta desgraça, tanta coisa pesada no caminho que, cara, é só mais um. A gente pegou o trem pra Coreia do Norte, né? A gente foi da China pra Coreia do Norte de trem. Então, a gente passou por áreas rurais e todo mundo trabalhando na colheita do arroz. Só que, cara, a gente já tinha visto isso tanto na Ásia que pra gente foi mais um campo de arroz, sabe? Não choca tanto quando você, por exemplo, fez várias viagens pra países tipo Europa, Estados Unidos e aí você vai pra Coreia do Norte. É, tipo, a Filipinas, acho que é o mais pobre ali da região. Cara, era muito pesada a pobreza e a miséria mesmo do povo. Então, cara, Coreia do Norte acabou sendo mais um. E ali na Ásia, a visão que eles têm da Coreia do Norte não é tanto assim como a gente tem. Então, a gente falava ali nos outros países, a gente vai pra Coreia do Norte. Ah, legal, a seleção veio jogar aqui semana passada. Eles têm um contato maior? É um país extremamente fechado, mas foi mais... O que vocês viram por lá foi isso. E a gente tentou entender a história antes, né? Tipo, ah, o cara, a galera da Coreia do Norte ama lá o ditador deles, né? E, tipo, amam porque é o que chega pra eles, né? O pai do carinha que tá lá agora, a Coreia do Norte teve guerra com o Japão. Então, tipo, os japoneses iam lá, tipo, pegavam os caras pra levar pra guerra do Japão, violavam as mulheres. Então, o pai do carinha que tá lá agora foi um herói de guerra. E eles vão ficar sempre contando isso pra pessoa. E o que falam que lá também, tipo, as pessoas falam, eles não conhecem o mundo, eles não querem viajar, comprar passagem. E aí a mulher respondeu, a mulher que mora lá, sinceramente, ela falou assim, tipo, mano, eu não tenho vontade de sair daqui. Eu não quero sair, eu gosto daqui e não tenho vontade de conhecer algum lugar fora daqui. Acho que eles já são, né? Já tem essa mentalidade. Porque é bom o país, ou seja, porque eles foram bitolados. Isso não está além do nosso conhecimento. A gente só mostrou, a pessoa falou isso. Não somos de lá, não tem como saber. E tem uma outra coisa. Qualquer país que a gente vai, a gente vai pra mostrar coisa boa. A gente vai contar os perrengues que a gente passa. Tipo a Jamaica, a gente foi pra Jamaica. Os caras passaram a perna na gente todos os dias. A gente não ficou falando mal da Jamaica. A gente contou que o cara passou a perna na gente. A gente não pode generalizar, entendeu? Ou o taxista passou a perna na gente. A gente saiu do táxi, mano, o cara passou a perna na gente, não sei o quê. Mas, ó, a partir desse momento, a gente vai tentar zerar tudo. E tentar começar a gostar de tudo de novo. Vamos respirar fundo e seguir. Eu não vou pra um país pra falar mal dele. É isso aí. Entendeu? Ninguém me chamou pra ir lá. Eu fui porque eu quis. E o engraçado. É isso, mano. É isso, mano. É isso, mano. É isso, mano. É isso, mano.